Música Ford anuncia férias coletivas na Bahia 6.800 empregados da Ford, montadora do município de Camassari, em Salvador. Serão submetidos a férias coletivas entre os dias 14 de setembro e 2 de outubro. A decisão foi divulgada pela empresa hoje. A medida, segundo a montadora, pretende ajustar os níveis de produção à demanda do mercado. Giovana Alves para o SESTV. Música